De volta com o nosso Você Bonita e Sexta-feira Alegre, Sexta-feira gostosa, abre espaço, vamos dançar porque hoje ele veio bem acompanhado da Cláudia e da Nilda, estão falando do coreógrafo, professor de dança, Rogério Costa, bem-vindo! Vamos embora, você que está em casa, é para começar agora, você já sabe, né? Vem namorazinha aí, ó a botinha, que é isso? Mais uma, mais uma, aí, só empurrou, vá! Mais uma, mais uma Aí você pode ir livre, ó Mais uma, mais uma Negócio seguinte, quem está feliz, levanta as duas mãos e dá um grito aí, galera! Vai repetir tudo, hein? Mais uma 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 Andou na plancha, cuidado que o barão vai te pegar, andou na plancha, cuidado que o barão vai te pegar, onda, onda, olha a onda, 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 olha a onda, 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 olha a onda, 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 olha a onda, pegou, vou te pegar, eu sei a galera do avião, se ligue então, se ligue agora nessa nova onda, sou um pirata, julguei minha vacação, já pegou? Olha a onda, olha a onda, bate o pézinho, bate o pézinho, e agora, e agora? Quero ouvir vocês Mais o que? Viu o pézinho, o pézinho? Quebrou, quebrou, vai lá 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 Olhou o seu rostinho Olhou a barriquinha Olhou o seu pézinho Olhou pra do copinho, deixa que eu vou te pegar Mais mão de fio Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu É, mas sem parar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu E agora? Capitão mandou São três, são três Capitão mandou São mais três Capitão mandou Todo mundo vira a gente, vira, vira aí Andou na prancha Cuidado, tu vai, não vai te pegar Outro lado agora, hein Lá Andou na prancha Cuidado, tu vai, não vai te pegar Agora tem que ter o grito, hein Andou na prancha Viu o grito, o grito, o grito Quebrou, não vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Obrigada, gente Bom, nós vamos fechar com música, pra dar tempo que vocês dançarem mais com essa alegria. Já vou passar o contato, ó, vai lá pra seguir. Todo mundo conhece o seu trabalho há tantos anos. Que maravilha. Você é o fera dessa área, arroba Rogério Filhos do Sol no Instagram. Arroba Rogério Filhos do Sol lá no Instagram e seu WhatsApp, pra quem quiser entrar em contato, 98491-1480. 98491-1480. Já encontra essa turma. Carol, mais uma vez, obrigado a você e a produção pela oportunidade. Sempre. E tu se viu, tá aí feliz. E tu quer ser feliz, ué? Quem dança, mais feliz. Obrigada, meninas. Obrigada. E ó, seguinte. Menino, sexta-feira, mais uma sexta-feira. Vejo vocês segunda ao vivo, ao meio-dia. E a gente vai encerrar com o que, diretora? Pipoca Araqueto. Ai, meu Deus. Valeu, nossa. É muita alegria, tá bom? Beijo, beijo. Sai do chão aí. Vamos lá, moralzinha, primeiro. Mais um. Sabe o seu, vai. O fogo é fogo, energia, 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 energia. Esquenta nosso amor. O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ara chegou. Vai, vai. O Araqueto, o Araqueto, quando toca. Isso é todo mundo pulando que nem pipoca. O Araqueto, o Araqueto, quando toca. Isso é todo mundo pulando que nem pipoca. Eu vejo fogo, vem. Tá zoinho comigo, entrando aqui, hein? Ó, choque quem é. Dois e dois. Vai lá, vai lá. Bora, Vilda, bora, Valéria. Bora. A galera sai do chão comigo. E o fogo é fogo, esquenta, esquenta nosso amor. Bora. O fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ara chegou. Quem dança é mais feliz. Sai do seu aí, sai do seu aí, vai. Vá. 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 O Araqueto, o Araqueto, quando toca. Deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O Araqueto, o Araqueto, quando toca. Deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O fogo é fogo, esquenta. Esquenta nosso amor. O fogo é fogo, esquenta. Esquenta que o ara chegou. Vai, vai. O Araqueto, o Araqueto, quando toca. Deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O Araqueto, o Araqueto, quando toca. Deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar, na melodia da canção. Eu vejo o povo... E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.